Coloão, vira as respostas pro mundo O senhor olha pra charlinha, tá macho jovem O senhor é que bolita O senhor é em naxon eu Tem que chamar você, é você O senhor é em Sólen Show em Sôlen a molheta, eu crintei O que você está se sentando? Caleve-se a barra de estói Pique-ma-coude E o narravo é si Avançam-se a barra de estói Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí Amém. Évame. A pessoa vai estar no dia. Eu sou. Onde vai. Eu sou. Vamos. 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 E aí Obrigado! Ajuda-se a malotada, meu amor! Você é da esconda! Viva a terra, viva a terra! Então vamos lá. Não, 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 não. Como a boi-boi-te se me rende quando está vindo de uma Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?